Salve gente, começando mais um vídeo pra vocês, Sandro Silva do Caixa Sobrenatural. Hoje temos mais uma investigação, né Alder? Cabuloso aqui, Sandro. Casinha aí? De dia até que vai, Sandro. De dia é de boa. De dia é pãozinho com manteiga. De dia é de boa. Pãozinho com manteiga de dia, né Alder? Não, eu falo sempre, cara. Pra fazer só vídeo de dia. Eu te falo a verdade. De dia não é nem investigação pra mim. Não, mas eu gosto de dia, cara. É? É uma... É um tirateio aí com spirit box, né? Mas eu acho que é bem ótimo. Casinha aí antiga, gente. Bem... Bem histórica. Bem cabulosa, né? A gente veio gravar aqui pra vocês, gente. Esse videozão, né? Pra vocês darem uma olhada nessa casa que tem história e é cabulosa, né Alder? Você vê os detalhes, gente. Das janelas, né? Super antiga. Fechadura antiga. Só que eu acho que tá escuro lá dentro, Alder. É o que tá, mesmo. Será que o telefone não claria um pouco? E eu esqueci, mas eu tô trazendo a anterna e o carro tá longe, né? Esqueci, mano. Vamos entrar lá pra ver. Clarei um pouco. Quer tentar? Vamos ver. Nossa, tá botindo dentro aí, só. Consegue passar aí na porta, só? Consigo, né? Só tão gordo assim. É meio gordo. Nossa, Alder, tá muito escuro, Alder. Escuro? Muito escuro. Eu ia tentar botar aqui pra clarear um pouco. Será que clareia com o suor? O carro tá longe. Gente, esqueci uma bateria do LED. Mas nós temos que tava tão escuro. O que é essa? Isso é verdade. Escutou um barulhinho lá cima? Sim. Conta a história aí, Alder. Então, gente, aqui moravam dois irmãos, gente. Eles faz anos já e acabaram entrando em em crenca aqui e se mataram, gente. Daí, desde esse tempo aqui ninguém vai ver aqui. Ninguém ficou e até tá inventado esse terreno aí, gente. Dizem que é muito assombrado aqui essa casa, né? Aí acabou. Olha o vento frio, pijão. Vem cá, na gente. Essa imagem não vai pixelizar muito, velho. Vou abrir aqui. Não sei se abre. Já colheu um pouco. Deixaram... Ficou todas as coisas, né? A cabara tá matando, né? Juntou? Essa era a rotina, acho que é da irmã dele, né? Aqui tinha um fogão a lenha, né? Como é que indica. É uma rotina mesmo, gente. Era de um deles, né? Era. Olha, Leandr, que cadeira antiga, cara. Mas olha esse armadinho de guardar a comida, cara. Olha, cara. É o que eu tô batendo aí. Olha os detalhes, gente. Cara. É muito antiga essa casa, né, Leandr? Sim, bastante. Aqui, ó, gente, ó. Guarda comidinha aqui, ó. Rapaz do céu, que antigo, velho. André, olha aqui, né? Nem luz não tinha. É, Leandr, tem um de lampiando ainda. Caramba, Leandr. Olha que legal, hein, gente. Olha aqui, ó. Você viu que tem chapéu, mas tem uma capacita lá, receita. Olha o chapéu aí, Leandr. Chapéu do tempo da roça, né? É. Aqui é interior, gente. Interior aí do Paraná, né? Coisas muito antigas. Olha, essa, não mais cheia, Leandr. Deixa eu ver aqui, ó. Chapéu aqui, ó, também. Porta, ó. Olha a fechadura. Fechadura já não presta mais, né, Sandro? Também há quantos anos aí, né? E aí, galera? Olha a roupa aí, ó. Muito antiga, né, Sandro? Olha a antiga, uma blusa dessa, cara. Deus do céu, né? Tem história, Leandr. Muita história, né, Sandro? Olha esses jornais, cara. Até o jornal é muito antigo, cara. Não tem o do céu, né? Olha, você tá vendo, ó? Eu não entendo o que é jornal, cara. Eu nunca li jornal. Vítimas de história, só de tragédia aqui ainda. De tragédia? Tá, mano. Ai, que casa muito antiga, cara. Sendo aqui de noite, não dá farinha. De noite aqui que vai ser bom de gravar, né, Sandro? E tem um polão aí, sim, né? Tem mais um andar aqui, pô. Galera, não percam aí. Em breve vai sair essa investigação nessa casa, né, Elder? Sim. Hoje eu acho que eu só vou mostrar ela aí, Elder. Só mostrar, né, Sandro? Só não é que é... Pena que é bem... Pena que tá escuro, cara. Vamos subir aqui, Sandro. Será que dá pra subir, Elder? Tá forte. Olha a janela, gente. Meu Deus do céu. Olha uma cama antiga aqui. Hã? Uma cama antiga aqui. Mas tá uma bagunça aqui, Sandro. É tudo... Tá firme essa escada, Elder? É? Tá firme? Nossa, cara. De roupa antiga, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Cama, Sandro. Cama antiga. Olha a bagunça, gente. Porque vai... Roupa. Depois da tragédia, ninguém vai ver, né, Sandro? E aqui é a roupa dos que morreram, então, Elder? Sim. Tem coisa selo de cavalo aqui, Elder? Sim. É roça, né, Sandro? Só mexi com o cavalo, né? Olha as roupas deles. Ué? E as roupas deles, Elder? Tá mexendo ali. Pode ser rato também, Elder? Agora, de dia, eu acho, assim, que é bem difícil ter risada, né? Não, sim. Mas é, mas é... Eu tenho medo no mesmo dia. E o calor aqui em cima? Por causa das feias, você baixa. Como é que a pessoa dormia aqui dentro? Mas de noite, né, Sandro? De noite, dorme, né? Você quer fazer um espiritibox? Eu não sei. Eu não sei, Elder. Eu acho que hoje é um vídeo pra domingo. Pra domingo. Fazer um vídeo mais. Mas de noite eu não adianto, né, Vim? De noite que é o interessante, né, Elder? Hoje viemos só pra mostrar a casa mesmo, né, cara? Mas olha quanta. Olha quanta roupa, cara. Olha, olha. E quanta história aqui, Elder. Você já imaginou, ó? Tem sapato aqui, ó. Opa. E ó, tudo, tudo graças, né, Sandro? Parece que eles acumulavam tudo, né? Cara, olha a sandália, né? Não, eu acho que sabe o que eles fizeram? Hã? Eles pegaram as roupas dos que falecerem e jogaram tudo aqui em cima. Deixaram tudo que em cima os pertence deles. Será que é? Com certeza, né? Olha aquela caixinha lá, que que é? Graças só ali em cima, né? Não dá pra ir, Mica? É só a caixa antiga, ó, Sandro. Não tem a ver, meu. Essa casa em mais de cem anos? Tem bem mais, né, Sandro? Meu Deus do céu, né, cara? Esse troço aqui eu não consegui, você falou, o que que é isso, cara? Parecia que faziam, ó, é redonda, por que uma coisa dessas? Isso é. Parece aquelas coisas de fazer no meio, isso aí. Você viu com as camas mesmo que eu tinha pegado o casarão lá? Sim, me lembro do casarão. Então essa casa tem mais de cem anos mesmo. Mais de cem e trinta anos. Bem igualzinha, né? Olha os piatão lá. Mas tem outra de solteiro lá. É, eram os irmãos, né, que moravam aqui, né? Uhum. Eram as duas câmaras e eles dormiam juntos aí no mesmo lugar, né, Andor? Acho que um dormia lá embaixo e outro aqui em cima, Sandro. Imagina os caras se matarem entre eles, né, Andor? Não vamos entrar nela ainda atrás, como é que foi, né, Sandro? É, eles se mataram entre os dois. Vamos descer lá, Andor. Gente, cabuloso aqui, nesse lugar. Nossa, e essa escada pra descer, meu amigo? Tem que descer de pé? Tem que descer de pé mesmo, Andor. Não dá. Pior que essa escada tá podra, Andor. Não dá, tá firme, cara. Ah, tá. Puta pique, né? Nossa senhora, cara. O cara bate a canela. Puta, eles eram muito pique em mim. Vamos, né? Não, mas não. Faticamento é um povo normal. Por que um joizinho já tava no Sandro, né? Não, Andor, isso aqui é uma casa... É muito estreito, né? Sim, mas aqui é... Muito estreito. Mas aqui na Brossa, Sandro, o cara é um minguinho, guarda-aí. É tudo magrinho. Não, mas ali é pequenininho, Andor. Um cara da minha altura ali, de quase um metro e novento. É tudo arrebentado de serviço, ó. É tudo magrinho. Um cara de um metro e novento igual eu ali. Tem que subir quase de quatro? Posso ver? Olha aqui, gente. Olha também a escadinha, Andor. Chega lá, Andor. Ó, o Dair pequenininho, ó. Nossa, você tá me chamando no anico, né? O bicho tem um metro e cinquenta, mais ou menos? Tem um metro e cinquenta? Tem mais, ó. Eu acho que vocês moradores não eram tão altos, Andor. Não, mas é que eu me fico até cantinho. Você é pequenininha. Gente, vídeo aí pra vocês. Legal o detalhe da janela aqui, ó. E já foi trocado os vidros. O vidro não é original. Não é, né? Em breve, investigação aqui na casa dos irmãos que acabaram fazendo essa tragédia, né, Andor? A gente vai estar gravando pra vocês. Não perco no caso sobrenatural. Mais um vídeo. Espero que vocês gostem dessa investigação uma noite, né, Andor? Vai ser arrepiante, né? Aqui é ruim, cara. Aqui é ruim, né? Vim, né? Eu venho porque eu sou obrigado, Vini. Ah, você não vem. Legal. Eu venho porque eu sou funcionário, né? Tem que vir, você não vem. Olha o banco. Sabe o que é legal de mostrar? Tipo, agora aqui a gente tá num domingo, gente. É bom a gente mostrar pra vocês também um lugar que é muito antigo. Essas casas aqui não existem mais. São poucas. Então uma casa dessa aqui tem muita história. É raridade de deixar, na verdade, né? É muita raridade. E é bom, assim, porque também a gente mostra um pouco pra vocês da casa de dia. Porque à noite não tem como a gente ficar mostrando detalhes, né, Andor? Já é tenso, né? Não, de noite tem. Eu não gosto nem de vir. É, a gente conversou aí com os vizinhos, o pessoal comenta aí que nessa casa aqui não tem condições de ficar à noite. Diz que é muito barulho e joga as coisas. É podergar isso, né? Já me avisaram, já me ajudaram, já. E de dia a gente vem pra filmar pra vocês, porque de dia é mais tranquilo. Sim, existe. E muita gente pergunta, Sandro, mas é de dia mais tranquilo gravar? É, gente. Não tem tantas manifestações. Não sei. Muita gente fala, ah, mas o fantasma escola é a hora. Não, a noite é a energia mais densa, gente. Entendeu? A noite, dizem que é o horário dos mortos, né? A noite, madrugada, depois da meia-noite. Por isso que a gente tem o costume de dormir, né? Mas outros espíritos saem nesse horário. De dia, é de dia ficou pros humanos. De dia pro ser humano aí se locomover, fazer seu trabalho e tudo mais. Muita gente diz, ah, mas isso é crença. Mas, olha, galera, eu falo pra vocês. A gente que mexe com investigação, sempre à noite é muito pior, né, Elder? Muito pior. E, na verdade, nós estamos andando junto com eles, né, Sandro? Só saindo da noite, praticamente, trabalhar, cara. Por isso, tá vendo que de dia tá tranquilo? Não, até boa. Não fez nem barulho direito, né? Fez lá em cima que você ouviu, né? Mas tá bem de boa. E você viu que combina a cor da mesa ali, combina com a cor da casa antiga, né? Sim. Você viu que eles pensavam? É detalhista, né, cara? Muito detalhista do antigo. Tô? Vamos aí. Vamos. Gente, super like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E a gente, em breve, vai estar fazendo uma investigação à noite aqui pra vocês, beleza? Super like, se inscreva, né? Quem quiser dar uma olhadinha no segundo canal aí, também. Dá uma olhadinha, dá uma passadinha lá. Tá link aí na descrição pra vocês. Um abraço. A gente se encontra numa investigação à noite nesta casa. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. Vamos embora, daí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri